Bom dia! Todo mundo bem, né? Graças a Deus. E pessoal, vamos fofocar aqui um pouquinho aqui do povo. Sandra do Céu, mas tu tá fofoqueira. A fofoca é bom. Como é que uma escrita minha falou? A Diana, ela falou que é fofoca, desestressa. Ai, Diana, só tu mesmo, boa gata. Ei, pessoal, deixa eu falar aqui pra vocês. Aqui na cidade, todo ano, todo ano, o prefeito... Ai, tem formiga que me mordendo aqui. Todo ano, o prefeito faz churrasco, sabe? Aniversário da cidade e traz cantor de fora. Não é um, nem dois, nem três, não. É dez, quinze cantor, sabe? Cantor que canta evangélico, cantor que canta mosca do mundo, né? Aí, o que acontece? Esse ano, ele fez o churrasco. Aí, todo mundo, todo mundo, menos eu, né? Que eu não fui, não. Mas um bocado de gente foi. Eu nunca fui. Seis anos que eu moro aqui, eu nunca fui. Nem num rodeio, nem numa festa desse tipo assim. Sandra, tu não gosta não? Não, eu gosto. Eu só não tenho é tempo. Porque... Ai, gente, a formiga tá me comendo. Eu não tenho é tempo, sabe? De estar nesse lugar assim. Mas eu gosto. Eu não tenho é tempo e nem roupa, né? Pra ir. E aí, vocês acreditam, gente, que... Quando é agora... Aí, todo mundo alegre, né? Gravando vídeo, postando, né? Que o prefeito era bom. Meu Deus, que o prefeito maravilhoso. Aí... Maravilhoso. Tá meu cabelo, precisando de uma repaginada, que nem diz a outra. Gente, vocês acreditam que quando é agora, depois da festa... Os hospitais tirando menos roupa, né? Opa, não tá fechado, não. Mas aquele hospital que eu fui lá com a Jamile, né? Tava fechado. Mandou um monte de gente embora. O pessoal tá tudo indo embora dos empregos. E a formiga tá que me come. Aí, mandou o pessoal tudo embora, sabe? Da cidade. E pra acabar de completar, gente, deu uma gripe. Uma gripe no povo aqui, que eu não peguei. A Dona Marja a Jamile pegou, o pai pegou, a Dona Maria pegou, o Erick pegou. A Deise não pegou porque ela viajou. E eu não peguei porque Deus me ama. Não, que Deus não ama você, né? Os outros, né? Claro que Deus ama todo mundo, né? Eu tô brincando, gente. Não vai levar a sério, não. O que eu falei, né? Tudo que eu falo, vocês levam a sério, né? Aí, gente, vocês acreditam que o pessoal aqui tá passando por uma situação que só Deus na causa. Um monte de gente... Passou no jornal que o prefeito tá sendo procurado pra prestar conta porque ele gastou dinheiro demais, se não era pra ele ter gastado. Dinheiro que não era dele. E também não sei de quem era e nem quero saber, né? E o pessoal tá aqui todo mundo triste com essa situação. O pior... Ai! O pior, gente... Eu não contei. O pior é que as pessoas que trabalhou não recebeu porque o prefeito sumiu. A prefeitura, ela tá sendo localizada lá numa rua pra culacina que ninguém sabe onde é também. E vocês precisam ver como é que tá a situação. A situação aqui tá feia. E o pessoal só falando assim, faz o L. Ô, gente. Faz o L. Ô, mas... Cheguei, enche o saco, né? O homem fez a festa, tava todo mundo animado, gente. Agora tá todo mundo revoltado com raiva do homem. Porque o homem... É... Sumiu. O homem sumiu. Aí tão gravando vídeos lá na frente do hospital. Dentro do hospital que não tem médico. Médico tem, né? Não tem a pessoa que zela, né? A cozinheira, o zelador. Dona Maria? Não. É tu? É eu. E, gente, do seu marido tá difícil. O negócio aqui, o bagulho aqui ficou louco. E eu, ó... Graças a Deus. Domingo, no dia das mães... Nós saímos pra... Pra almoçar. Eu, a Deus, o pai e a Dona Maria. Aí fomos almoçar. Almocemos. Terminei o almoço. Aí a Deus endoidou pra sair, né? Pra ir beber. Bora procurar um lugar pra nós beber? Eu digo, não, mulher. Eu vou fazer um pão pra Dona Maria. Não, bora beber. Bora sair. Nós saímos. Caçando um bar. Aí nós fomos num lugarzinho beber. Bacana, né? Um lugarzinho. Passei uma tarde. Entrimos na noite. Gente do céu, quando nós estávamos lá de boa, o homem deu um, sabe, na mulher lá. A mulher ficou rindo. Porque eu acho que a mulher, coitada dela, é que nem eu. Pra não fazer escândalo, não fazer, não passar. Aí ela ficou rindo, assim, aquele frio, assim, sem... Sabe? Ela ficou assim. E a Deice levantou. Meu Deus do céu, André, se passou pra cima do homem. Eu falei, meu Deus, você tá doida? Tu vai pra onde? Ela... Ah, ninguém faz isso na minha frente, não. Eu disse, ó, já quieta aí, que eu não tô aqui pra apanhar, não. Eu tô aqui pra beber. Gente do céu. Eu fiquei com medo, ó. Pensando, a mulher é braba. A mulher é braba, ó. Eu contei pra Dona Maria. Dona Maria, se ela é brava, ela é desse jeito mesmo. Ela mudou demais, depois que ela saiu daqui. Eu acho que tanta pessoa sofrer, né? A pessoa muda, né? Acho que eu tô mudando também. Tomara que eu mudo pra melhor, né, gente? Mudo pra melhor. E é isso, né? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.